Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí! Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí! Meu amigo, tudo bem contigo, amigo, amigo Meu amigo, tudo bem contigo, amigo, amigo Ai que saudade de você, verdadeiro irmão Que vontade de te ver Na rua firmou tocando uma Mercedes-Benz Com a nossa cor, que nunca te abandonou Nas horas ruiz e boas, verdadeiro amor de mãe Não teve escolha, te visitar nessa prisão Só te magoa e o que ameniza o sofrimento É saber, o que tá vivo só tá preso Vai vencer, o que ameniza o sofrimento É saber, o que tá vivo só tá preso Vai vencer Inclinação foi ditar Lei da natureza tá colhendo o que plantou Espero que aprenda Inclinação foi ditar Lei da natureza tá colhendo o que plantou Espero que aprenda Meu amigo, tudo bem contigo, amigo, amigo Meu amigo, tudo bem contigo, amigo, amigo Ai que saudade de você, verdadeiro irmão Que vontade de te ver Na rua firmou tocando uma Mercedes-Benz Com a nossa cor, que nunca te abandonou Nas horas ruiz e boas, verdadeiro amor de mãe Não teve escolha, te visitar nessa prisão Só te magoa e o que ameniza o sofrimento É saber, o que tá vivo só tá preso DJ Ruivo é um fenômeno O terror dos modinhas Amigo, tudo bem contigo, amigo, amigo Meu amigo, tudo bem contigo Obrigado